E aí pessoal, beleza? Bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como identificar um controle paralelo de PS3, tá pessoal? Tô aqui com alguns controles de PS3 e isso aí, né? Eu vou mostrar pra vocês alguns elementos que a partir disso você vai identificar seu controle paralelo original. Então, deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer, ativa o sino, então vamos pro vídeo. Primeira coisa pra tá identificando o controle paralelo de PS3 é quando você toca nas teclas do controle. Se você sentir que os botões estão mais duros, é porque o controle é paralelo, tá? Olha, esse aqui já é mais rígido, sabe? Os botões são, ó, tudo mais solto assim. As teclas mais, é, mais fáceis estão o controle de PS3 original, é esse aqui, ó. É esse aqui, o controle de PS3 original. E outra coisa que você sabe se o seu controle é paralelo ou original é a escrita da Sony. Se o seu controle tiver uma escrita da Sony, provavelmente ele é um controle original. Mas alguns controles têm essa mesma escrita da Sony, só que dá pra perceber uma diferença. Os controles originais da Sony, esse, o nome, a escrita da Sony, é, não larga, sabe? Já os controles paralelos, com o tempo, vai sair, vai estragar, sabe? Então, o controle original é mais, é, o controle da Sony, de, o controle de qualidade da Sony é perfeito, né? Chega a sua casa sem nenhum defeito, tá? Então, já é, de cara, já sabe esse controle paralelo original. Outra coisa que eu digo você fazer, abrir seu controle, abrir seu controle, sim, abrir seu controle. Pra ter certeza que seu controle é paralelo original, eu recomendo abrir. Porque, se você abrir, se você abrir o controle PS3, é, eu vou deixar aqui algumas imagens na tela. Ele tem uma bateria interna, né? Todo mundo sabe, não é possível, mas grande parte deve saber que o controle PS3 vai ter uma bateria interna. Então, o que que acontece? Se você abrir seu controle e você ver uma bateria azul, né? Se você ver uma bateria azul, já sabe que o controle é paralelo, tá ligado? Controle paralelo. Se você ver uma bateria azul, esquece, seu controle é paralelo. Agora, se você ver uma bateria acinzentada, seu controle é original da Sony. Pode crer que é original. Alguns controles já entregam de cara que é pirata ou original. Por exemplo, esse aqui que eu peguei. Ele já entrega que é pirata, ele já indica aqui, ó. Ele já mostra aqui, ó. A logomarca da manete em si. Então, de cara, tem uns controles que já mostram. Então, é bem fácil de saber, tá? Então, fique atento a isso aí, né? Não seja enganado. Fique atento. Compre sempre, opte sempre pelos produtos originais da Sony. Não compre controles paralelos, tá? Controles paralelos são baratos, só que é mais dor de cabeça, né? Hoje em dia, se você comprar um controle desse aqui, em dois, três dias, já vai estar dando defeito. Então, preste atenção que isso aí compra sempre os controles originais. E confirme que você já está usando o produto oficial da Sony. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E até a próxima. Fui! E aí E aí